Música Música Não há discutir meu amor Não vejo como me temer Ah, será que o tempo tem tempo pra amar? Ou jovem é tão só? E então, se tudo não se engane Eu vou pisar A dor da minha cruz E no lugar Saber que o tempo vai ter que esperar E o tempo irá de lá Não chego e não chego e não chego e não Música Música Música